Oi gente, Beti Amin de novo. Então, tô dando sequência aqui aos vídeos de técnica e percepção da série dos Damer, Nipotu, Lá, B. O primeiro vídeo a gente fez, começando essa sequência de 2, 5, 1, a primeira nota, então. Tônica, quinta, tônica. Fiz de meio e meio tom subindo. No segundo vídeo eu fiz a mesma coisa, randomizado. Agora, esse vídeo aqui, vamos começar na terça, que vira a sétima, que vai pra terça, do acorde 1, tá? Então, fica. Acham vocês? Né? De novo. Coloquei aqui. Desculpa. E agora, desci. Desculpa. Maior, né? Tinha tocado um acorde menor. Então, vou fazer de novo, ó. Isso. Vamos lá. E voltando para o primeiro que a gente fez. Bom, espero que vocês tenham curtido. O próximo vídeo vai ser então esse mesmo exercício que a gente acabou de fazer, só que com os acordes randomizados, tá? Não mais em sequência de subida e de meio e meio tom. Então, bom trabalho aí, gente!